Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vetroxai e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Batman Arkham Knight Então vamos continuar, nosso último episódio, nós descobrimos aonde a Barbara Gordon foi, então nós vamos atrás dela E eu acho que quem quer ver o final da Mulher Gato, eu vou fazer no outro save, tá? Eu crio um outro save e jogo até a parte onde eu joguei e aí a gente vê o final salvando a Mulher Gato, tá? Mas por enquanto vamos fazer o final bom que eu acho que é o final da Barbara Gordon Então vamos lá, a gente descobriu onde que ela foi no último episódio e agora a gente vai atrás dela Olá Batman, estou utilizando o bar de chapéu aqui, vou usar pra ir mais rápido mesmo A direção parece que é pra lá Direção parece que é pra lá, então vamos lá Nossa, como o somzinho faz falta, né? Uma dublagenzinha faz falta, mano Ai Mas relaxa galera, eu já encomendei um fone Vocês devem estar escutando, mas eu não estou escutando, é esse que é o problema É que no vídeo vai sair o som do jogo, que eu sei que eu assisto o vídeo depois que sai Mas O problema não é se sair o vídeo pra vocês, o problema é se sair o som pra mim Porque eu gosto de ouvir a dublagem, eu gosto de ouvir as vozes dos personagens, eu gosto Aí Só ouvir depois que gravar o vídeo não é uma boa Mas relaxa que eu já encomendei um fone gamer mesmo, sem fio E aí eu vou ter ele pra jogar pra vocês Tô ficando calado por causa que parece que tem uma cutscene, mas eu não tô ouvindo nada Tá bom Pronto Upei aqui o negócio Tá Conversamos aqui com o Lúcius e parece que ele deu informações da onde está a Bárbara Então vamos atrás dela Parece que ainda é aqui Parece que eu ainda preciso fazer alguma coisa aqui na Torre Wayne Vamos ver o que eu preciso fazer, vamos usar o computador Tá lendo os sinais Eu já esperei demais O Batman morre esta noite Examinando comunicações pra achar a voz correspondente Tá Localização verificada Certo, a transmissão do cavaleiro vem da rede de conversa Tá bom, ela deve estar lá Aproveitando sua presença, temos trabalhado em mais melhorias para o seu carro Onde o senhor quer que concentremos nossos esforços? Como me deu dia no gerador de... Excelente escolha Prepararei agora mesmo Se o senhor precisar de mais alguma coisa, estarei aqui a noite toda Agora parece que precisamos ir para lá Ótimas notícias, mas estou detectando a presença significativa de drones na área Seria bobagem enfrentá-los sem o patimóvel Entendido Devo abrir a entrada sul? Vamo lá Controle a tanks patrulhando a área Serviões O primeiro vídeo de Batman que eu gravo sem ouvir Calvin na dublagem, mano Isso tá me incomodando muito Mas relaxa, eu já encomendei Eu já encomendei o fone sem fio E a loja falou que vai chegar até 14 dias úteis Até 14 dias úteis pode ser que seja só no Natal mesmo Então, vamo esperar até o Natal Temos confrontos pesados do lado de fora do túnel Sugiro extração imediata, senhor Ah tá, calma aí Ah tá Relaxa Calma aí Que eu preciso vir de patimóvel até essa parte É o único jeito Ah, morcego, seu brincalhão Você não me engana Morcego? Morcego? Vamo lá, então Vamo cair e chamar o patimóvel a partir daqui Temos preparado Mas estou detectando uma presença significativa de drones na área Seria bombagem enfrentá-los sem o patimóvel Entendi Devo abrir a entrada a sul? Espere até eu chegar aí, Alfred Não quero estragar a sua presa Nossa, Deus A única coisa que eu estou escutando, galera É a metralhação de botões que eu estou fazendo Toma! Tá, beleza Destruímos os capangas Agora o que que vamos fazer Vamos chamar o patimóvel aqui Você precisa estar aberto de uma via Ou olhando para ela para chamar o patimóvel Tá bom É o Batman! Vai, chama o patimóvel Isso Vamo lá Eita A mira está travada em mim Isso Aí é tão ruim jogar sem som, galera Acerto direto no cascavel Mas relaxa Como eu já encomendei o fone Esse negócio de ficar sem som vai ser temporário Vai ser para sempre, digamos Precisamos do lançador de mísseis nível 2 Isso ajuda Vamos carregar o lançador de mísseis até o nível 2 Será que eu não posso tomar dano até o chegar no nível 2 Isso Barragem de mísseis nível 2 Vai Isso Boa Isso ajudou muito O inimigo é de queimabilidade de ataque simultâneo Eita Pense mais rápido Proteja a área para continuar Tá Tando Isso Isso Agora sim Agora sim, mano Pode abrir as portas Um momento, senhor Estou acessando a central de segurança do local Alfred, temos outra porta de segurança Preciso que você abra Minha nossa Parece que eles me isolaram do sistema Deve saber que o senhor está aqui Não se preocupe, Alfred Encontrarei outro jeito de entrar Isso Vamos para cá Algum progresso na cura? Está quase Oh, Robin Aí, faz tempo que eu não falo com a Bárbara Ela está bem? Ela está bem Ela está trabalhando para mim E é importante Mas ela está segura, né? Não se preocupe, Tim Só trabalha em cima da cura Vamos ter que usar o gel explosivo, né? Aqui, ó Acho que tem que detonar Vamos lá Vamos detonar Boa É, parece que só a gente que vê o Coringa Então pode ser que a minha teoria Que ele seja só uma ilusão do Batman Criada pelo espantalho Pode ser verdade Não sei, é uma teoria minha, galera Vocês sabem que eu faço teorias doidas Não pode acreditar nas minhas teorias Porque elas são bem doidas Vou disparar o gel explosivo aqui, ó Detonar Isso Vamos abrir essa escotilha Abre, 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 abre Isso Boa Agora o que vamos fazer? Vamos entrar dentro desse negócio Vamos lá Como é que agacha mesmo? Que eu esqueci Ah, tá L2 R2 Nossa, o Coringa é de novo, Coringa Para de me seguir Lançador de cabo Lançador de cabo Onde que eu posso acertar ali? É, parece Modo detetive Tá Além disso Se ele acabar morrendo Você não vai precisar contar sobre a máfara Todo mundo ganha Eita Você realmente acha que ele vai te curar, Taco? Bringa Tite Tem uma chance Eu sou crônico, Bruce Eu não melhoro Nós dois sabemos Que eu não tenho Preciso arrumar uma forma de desligar esse ventilador Você lembra como costumava ser simples? Nos meus tempos Era você Contra mim Uma guerra normal Mas olha só isso Mas olha só isso Vocês são muitos internos Agora é só guerra Vamos descobrir, né? Você vem no meio da ação Batarangue de controle remoto Interessante Vamos lá, então Vamos atirar o batarangue Isso Eita, que eu não sei controlar direito Esse batarangue Lendo Mark and Orange Eu sabia controlar direito isso aqui Quase Quase, mano Muito quase Olha aí Os controles são meio que invertidos Não são? É por isso que eu não consigo Os controles são invertidos Ela também não se ajudou Mas a culpa foi sua Sabe As pessoas confiam em você Acredito que você Vai, pô Segue você Na sua guerra E você Acaba fazendo Todas elas morrerem Olha aqui, ó Aqui Eita Relaxa Vou arrumar um jeito Já vi que dá, né? Nossa Foi pra cima demais Tem que ser Exatamente no botão Vamos lá, então Eita Na meia volta Na meia volta de novo Su Ué Tá arranhando o botão, pô Tá arranhando o botão, pô Tá arranhando o botão Tá arranhando o botão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Calma aí que a gente vai conseguir galera. Eita. Quase. Quase. Eu apertei o botão. Caiu no botão, mano. Será que não é no botão que eu tenho que acertar então? Se acertar na cabeça do Coringa. Acontece nada, feijoada. Se não for naquele botão, é o que então? Ah, nos capanguinhas ali? Pode ser. Olha aí. Só tem que atirar no momento certo. Vai. Vai. Vai, pô. Não é isso. É ali no botão mesmo. É ali no botão mesmo. Ah, o tiro no botão não acontece nada. Calma aí, então. Que interessante. Ai, eita! Quase! Ai, eita! Quase! Vai! Ah! 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 Peraí, mas não faria sentido. Se fosse ali. Assim. Tchau, tchau! Vamos lá. O que que fala? Dou acerto, botão. O que que fala? O posto dos bombeiros? Tá falando alguma coisa com o posto dos bombeiros? Aaaaaaah... ae deixa eu ativar o modo inquietivo aqui tem alguma coisa calma ae calma ae calma ae ali pode ter alguma coisa a ver vamos acertar ali só pra ver jack e pra ver depois ovos Vamos lá. Vamos mover devagar. Ah. É que eu acabei de entender. É aqui. Vamos devagar pra cá. Olha, eu tô começando a aprender a controlar isso aqui de jeito. Tá? Não tão assim. Vai aprendendo, vai. Se eu acertar ali, ó. No centro do ventilador. Se eu acertar para cima. Se eu acertar para cima. O posto dos bombeiros de Bristol em chamas. Carregue o sistema de extinção de incêndios para que o fogo se espalhe. Alguém atacou o posto dos bombeiros em Bristol. Vou apagar o incêndio e descobrir quem foi o responsável. Que o fogo não se espalhe. Tá. E o que ele quer dizer com isso, exatamente? Fala que o negócio tá por aqui. Vamo aí. Se eu descer. Não pode ter nada a ver com o batarangue. Vamo continuar procurando. Pode ser que esteja em algum lugar. Não pode ter nada a ver com o batar. Vamo lá. Vamo lá. Vem dar um batmóvel. Vem uma coisa. Agora vamos continuar seguindo Só pra ver se Só pra ver o que é isso A esperma de extinção de incêndio foi cortada Preciso religá-la pra poder controlar as chamas Isso Vagalube Vagalube Mas isso foi há muito tempo Desde que eu vou te envolver Do lego batman 3 Mas legal Eu tenho que trazer série de lego Se bem que o Gabriel falou que vai trazer primeiro Então Vai lá no canal dele que a gente vai trazer co-op Lego batman Quando eu tiver tempo Quando eu tiver tempo Obviamente Quando eu terminar Você terá virado cinzas Não tem onde se esconder 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 Vamos lá. Isso. O vagalume vai esperar o momento. O vagalume vai esperar. 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 Vamos lá. Ah! Ah! O Arca Knight! Tá! Cavaleiro de Arca! Ah! Ah! Não! Você não vai pra nenhum lugar, velho! A não ser que você saiba exatamente onde atirar! Você é bom, Cavaleiro das Trevas! Até melhor do que eu me lembrava! Vai ser ainda mais gratificante quando eu te matar! Ah! E não se preocupe, Cavaleiro! Vou cuidar dela melhor do que você! O Batman está na sala de... Só pode ser o Jason! É o que acontece quando mexe com a minha cidade! Ele lembra de todos os golpes do Batman, como se já tivesse se encontrado com ele... Só pode ser o Jason Todd, mano! Ninguém se ligou que pode ser ele? Eu e você, cara! Eu e você, cara! Não! Não! Veja! Não relâche a defesa! Ah! Faça o seu melhor! Ele está aqui! Previsível, Badman! Vai, correga! Falei, a única coisa que eu estou ouvindo é a metalhação de botões que eu estou fazendo. Eita! Quem vai combater o crime agora? O Robin? O Robin? A gente vai se cair em casa! A gente vai se cair em casa! A gente vai se cair em casa! Vão até a gente! Vão até a gente! Não vale rodar depois disso! Eu tenho que apertar a bolinha e depois o quadrado, né? Não! 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 Não melhores que isso! Não! 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 Vai! 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 Contra-ataque! Contra-ataque! Isso! Vai! Contra-ataque! Vai! Contra-ataque! Não pode me matar! São muitos inimigos! Não sei se eu vou conseguir! Bolinha quadrada! Bolinha quadrada! Bolinha quadrada! Bolinha quadrada! Vai! Bolinha quadrada! Eita! Mano! Eu não faço ideia! Bolinha quadrada! Então! Aí! Você não conseguiu me impedir, Batman! Agora, Gotham roirá! Relaxa, galera! Eu vou descobrir o que a gente tem que fazer para conseguir... Toma essa! Só apertando o bolinho quadrado! Será que eu tenho que segurar o bolinho e apertar o quadrado? Me testa! Vamos! Não pode me machucar! Vai! Estou letralhando o bolinho quadrado nele! Eu juro que isso vai ser ruim! Eu achei que você era bom! Aqui! O Kirk gigante em que a gente voltava de volta de volta... Ele jogu mais rápido! Cadê a uma barriga? Uma barriga emundo! Vou ficar aqui! Está margem! ...Vocês estão selecionados! Sara! Eu não sei, mano! Eu aperto bolinho quadrado não vai! Eita! Você está theftada! Galdula! Espera aí, se você souber, o que tem que fazer para apertar o eliminar? Não sei. Segura o bolinha e depois o quadrado? Não, não pode ser isso. Segura o bolinha e fica apertando o quadrado? Pode ser, eu não sei. É que lá, eliminar, tá escrito bolinha, aí setinha pra frente, quadrado. Estou segurando o bolinha e apertando o quadrado. Não é isso que ele está se defendendo. Se esforça mais, bate aberração. Parece que é isso. Parece que é isso aqui, que eu estou ametralhando ele com um soco. Preciso eliminar eles. Vou te destruir, você. Não vai funcionar. Acho que entendi. Se esforça mais. É um exército mesmo. É um exército da milícia. Isso, eliminei um bruto. Eliminei um bruto. Um bruto a menos. Eita, mais um outro bruto me matou. Pelo menos eu entendi. Tem que ficar metralhando o bolinho quadrado. Metralhar mesmo. Vamos lá então. Já entendi. Tem que metralhar mesmo o bolinho quadrado. Vamos metralhar então. Não é segurar o bolinho e depois o quadrado. Tem que ficar apertando eles assim, ó. Até esmagar os botões do controle. Vai. É isso aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui mesmo. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui. Eliminei, isso, agora eu vou, agora eu tenho que eliminar o outro grandão, o outro bruto, vai, vai, vai. Mano, olha que são muitos guardas, se tivesse só os dois brutos, acho que eu conseguiria, mas não, são muitos guardas. Se tivesse só os dois brutos, acho que eu conseguiria, mas não, são muitos guardas. Se eu conseguisse eliminar aquele bruto antes de chamar os guardas, consigo eliminar ele antes de chamar os outros guardas? Não, é, até que consigo, agora será que eu consigo eliminar todos os guardas antes de chamar o outro bruto? Vamos ver. Parece que sim, vai. Olha, chama o outro bruto. Só que eu não vou enfrentar ele agora, vou enfrentar os guardas primeiro. Isso, vai. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. É eles! Ah, olha, olha, olha. Deixa eu ir. Deixa eu ir, deixa eu ir. Vamos ver. Não! Pronto, eliminei o bruto Agora vai Agora vai Vai, vai, vai Isso Vai Pronto Vai, vai, vai Toma, toma Isso Boa Tá lá, puta Bora, o que a gente faz? Tem um tanque bem na minha cola Você não é o único que pode trazer um tanque batalha Mas é o único que tem medo de usar planjétis É que não tem nenhuma via para chamar o Batmóvel Então o que eu vou fazer? Aquele cara não conhece você muito bem, não é? Ele pensa que você está preso aqui Que tipo de aspirante é super vilão? Pensa que uma porta e um punhado de tanques poderiam deter o Batman O que foi, Mosseguro? Esqueceu o carro? Perdeu as chaves? É só me dar o controle E eu posso tentar Vou parar otherns Ou dou o Money No Em ... E Se atributos ... ... ... E agora o que que eu faço aqui que fez um tanque com um tanque... Ele não pode me ver Porque se ele me ver ele começa a metralhar E eu morro Isso aqui Você morre aqui E sua lenda Morre contigo Você não é o único que pode trazer um tanque pra briga Mas é o único que tem medo de usar pra jéteis Aquele cara não conhece você muito bem, não é? Ele pensa que você está preso aqui Que tipo de aspirante é super vilão? Pensa que uma porta e um punhado de tanques poderiam deter o Batman O que foi, não sei Esqueceu o carro Perdeu as chaves É só me dar o controle remoto E eu posso tentar É só questão de tempo Até o vagalume da carro A fumaça vai me empateia O Batman está aqui Ele destruiu Hora de resgatar o oráculo e fazer o cavaleiro pagar Não é?